O giro Alberto não tá resolvendo, eu quero mais Roger Guedes também. Hoje um pouco sumido, um pouco entregue pra marcação. Tá parado o jogo, é parado o campo de defesa pra sair o jogando. Recorde novamente o time do Atlético. Tenta descer, vem com o Hulk, mata do peito, tenta o toque, ele põe na bola, volta pelo setor de esquerda. Lateral pro time do Corinthians bater. Lateral cabrado rapidamente pro Roger Guedes. Ele domina pro time do Corinthians, tentou descer pelo setor de esquerda, vai pra quinta. Tenta o drible, vai pra dentro da grande área, ganhou a jogada, protegeu, ganhou o lance. Soltou lindo o lance do Roger Guedes, vai fazer o gol, girou, bateu. Lindo, 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 excepcional, excepcional, excepcional. Lindo, é lindo, é golaço. Gol! Roger Guedes, vai fazer o gol do Corinthians. Roger Guedes, fora de série. Roger Guedes, excepcional. Roger Guedes, genial. Roger Guedes, fora do comum. Roger Guedes, acreditando no impossível. Chamou toda a responsabilidade pra ele. E faz o gol histórico. O gol mais bonito da Melkivicarena desde 2014, da sua inauguração. Um gol pra marcar e ficar cravado na mente, através da retina, dos olhos do torcedor do futebol brasileiro. E principalmente o torcedor corintiano. Roger Guedes pra brilhantar. Roger Guedes pra emocionar. Roger Guedes pra encher de esperança. O coração alvinegro da fiel torcida corintiana. Um gol de craque. Um gol excepcional. Roger Guedes, como emoção maior do futebol. Essa emoção, Roger Guedes, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é teu. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Oh, Pedro. Um gol da raça de Roger Guedes, que pode ser chamado de Deus da raça alvinegra. Ele recebe a bola pela ponta esquerda de campo. Se viu livre da marcação. Triplo marcador. Uma, duas vezes. Bate no fundo da rede e coloca o gol da fé. O gol da resistência. O gol corintiano que vai descer no jogo das penalidades. 2 a 0, Ulisses. 1 a 0, Ulisses. 1 a 0, Urесте. 1 a 0, Ulisses. 2 a 0, Ulisses. 2 a 0, Ulisses. 3 a 0, Ulisses. 1 a 0, 20 a 0, Ulisses. 4 a 0,ram análise- cosplay-laden Scav politics- Sisters. Obrigado.